Fala aí galerinha, beleza? Então aqui quem fala é o Nego. Galera, hoje estou aqui jogando Fortnite com os meus amigos Carlinho, o Léo e o Bebê. Então, o famoso Bruno. Então galera, é isso aí e bora para a partida e vamos arregaçar, vamos arregaçar. Assim como vai ser o título aí já, noob jogando Fortnite. E vai ser muito, meu pai sempre brinca comigo que eu falo muito insano. Mas é isso aí, vai ser muito insano, vai ser show de bola. E bora dar uns tiros aí, arregaçar galera aí, derrubar, dar mais horas, dar apoio, vamos ver o que dá. E o que é que é que é que é que é o melhor? A porta é o melhor, né? Dá um treinamento. Aqui, ó. Você caiu rápido? Agora por tu forma na Sark, se você não? Eu estou com você. Você está com você. O que é que é que caiu longe? Eu não sou o melhor. Ele é lá, você sabe? Sei lá Vai longe, vai longe, vai longe Vamos lá, plataforma Vamos lá, plataforma Bora ver que dá Vai ser muito legal Tira que foco Tô muito medo Partiu, partiu Tô pegando Partiu Ai, cara Que a vida, cara Tá pegando Não sei nada Tô muito longe, cara Eu acho que vou cair um pouco antes A bala aqui do lado Eu caí rápido Vamos chegar certinho Só tem um que tem um squad com nós Pô, tá descendo galera aí também Ah, dois, quatro No mínimo um squad É só um, só Nossa, galera Peguei uma pistolinha Tem um saco Tem um pra cara Boa Um No mínimo um Bora Tuina aí Tem que brincar aí, Bruno? Cara, tem atrás de mim, eu acho. Tava vendo um ciclo. Mostra o ciclo. Olha o cara lá atrás. Nossa! Eu queria ir os negócios do derrubar. Vamos lá. Vamos aí. Vamos ruxar neles. Eu urdei um. Precisava usar essa arma. Tem vários squad aqui, puxa não. Eu vou... vou esconder aqui. Eu urdei um. Nossa! Passa! Levanta, Bruno. O cara tá matando em machado, cara. Caraca. Vai rodando aí, Karim, pra olhar se tem alguém. Aí, galera. Eu tô falando, galera, pra vocês que eu sou muito noob. No Fortnite. O que tá acontecendo? Relaxa, relaxa, que eu tenho que, tipo... Atordoei. Calma, calma, calma. Um... Calma! Calma, calma! Calma! Uma dose ali na frente, ó. Vixo, eu tenho dois, já. Boa! Boa! Vai lá com ele, Bruno. Vai lá com ele. Deixa ele morrer, não. Ô, louco! Do lado, em cima! Ô, louco! Cá, cá, cá! ó tem um cara lá mata ele lá ó ele tá subindo o barranco um negócio dentro arregaça aí eu vou matar aquele cara lá boa 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 nossa cara isso é um bom tô arregaçando boa é o da espera que a 12 e se bom eu já tá dura aqui vocês querem é tem um kit full aqui também vocês precisarem aí eu ia falar o sábado mesmo 4 eu cheguei ó boa é que eu vou usar kit full e é material mano tem escudinho aí eu tô sem também o escudinho ah não o bm4 e aí cadê m4 Tá longe do safe, hein, gente. Alguém tem jump aí? Não. Tem, ou não? Não tem? Então corre pro safe, então. Então corre? Corre. Tá fechando. Corre, cara. Eu pensei que tinha alguém ali, mas não era ninguém. O que me arrebentou foi ter pego só aquela pistolinha e depois eu mosquei e fui criar de escada errada, mano. Que ódio. Carlinhos, quantos kills você tá? Quantos quê? Quatro. Pô, mano. Eu roubou um kill meu. E o... E o Leo tá com dois. Tô com um, por favor. Carlinhos roubou um meu. Ah, não tem nada. Que é time? Carlinhos quer roubar o meu. Ô, Carlinhos. Ô, ladrão. Ô, ladrão. Ó os caras. Nossa, frente. Vão dois, hein. Tá gritando, hein. Só que treta. Oi, joe, joe. No N. Ó, ó. Só vai, vai, vai. Só vai, vai, vai. Que cê pega os dois, cara. Ó, o cara moscando. Atrás de você, mano. Boa! Mano, vai. Só vai. Nossa, cara. Tá detonando. Tá tanto aí, né? Tá tanto. Quase. Não tá trocando com esse cara, velho. Nossa, quase, cara. Vim aqui rápido. Mano. Mano, vai dar tempo. Por pouco. Quase. Mano, eu ia muito... Quase. Cê tirou 60 e poucos de vida dele. Droga. Vai comer treba que eu vou pegar ele por trás. Ai, não vou deixar ser revivel com esse amiguinho. O cara tá salvando o outro lá. Mete lá, mete lá, mete lá. Eu fui pro... Boa! Matou. Matou. Acho que tem outro dentro aí. Olha lá. Não, tem não, tem não, tem não. Tem não? Tem não? Sim, cara. Aí, ó. Pegue o kit, pegue o kit. Tô com três agora. Tá de boa. Vamos. Eu tenho escudo pra nós. Eu tenho escudo. Só dá um de vida, só de safe. Pode ir, só. Eu não peguei bala, mano. Tira a perda. Pouco, pouco, também. Deu de que? É de difícil? A difícil eu tenho pra pensar. Tá, legal. Tá, legal. O que pena é que eu perdi, já não posso. Quase, eu sei, pessoal. Aqui, né? Deixa eu ver. Corre. 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 Ah, demorou, então, passar. Eu vou pra gente. Eu tô com o legado, cara. Que raio. Esse material, mano. Dá nada, né? Eu tô com... Nossa, eu tô com pouco material também, mano. 200 madeiras, tá? Eu tô com 100. Na em cima, acho que tem. Na em cima, tem. Cara. Eu vou calmo. Não, não é não. Quase, eu tô comendo. Eu tô chegando também, cara. Tem que ver se vem o cara esperando a gente aqui, ó. É... Vamos respirar. Vamos respirar. Entra aqui, entra aqui. Aqui, aqui, aqui. Não tem a portinha, não tem a portinha. Boa, cara. Tá rápido, hein. E aí, eu já falei, viciadão. Cara, tá aqui, eu nas construções. Eu disse que não, mano. Não vou. Também. Dá pra ganhar, hein. Mano, a arma vai xingar, mano. Tem sniper de um tiro só. Não tenho, mano. Não tenho. Só tenho uma 12 e uma... Não tem pai, cara. Pô, galera. Sem lembrar. Porque a ultranteita tá chegando. Hein? Você? Já olharam quantos wins vocês têm? Quantas vitórias? No guard? No guard eu tenho 4. E lá, no mar, qualquer coisa. No guard eu tenho 4, solo eu tenho 6 e... Ô, dupla eu tenho 6 e solo eu tenho 1. Não, não passa. Ô, o cara do segundo B tem 351 win, mano. Caraca. Nossa. O cara ganhou 351 vezes, velho. Tô louco, mano. Quem quer esse no leite, hein? Luiz Felipe, eu acho. O magrinho, ele é novo na escola. Pô, dá pra eu entender que tem uns moleque me chamando aqui. Eu vou ver que eles querem. Porra. Cuidão. Moleque é o homem, cara. Hate Fortnite. Segui-se, hein, cara. Tô, meu. O pior é que é medo, mano. Descendo esse lugar aqui. Nossa, aqui a minha arma. Ih, vem aqui, mano. Ó o barco. Nossa, pior é que ela morreu pra safe, velho. Tem nem o que fazer. Vou vazar. Só corre. Ó, tem nego aí, hein. Ó, olha. Descreção. Aí eu voltei. Só corre, mano. É safe? Tá perto aqui, já. Tem cara ali na frente, nego em N. N? Uhum. Que bom, hein, cara. Que pá que me viu. Não, não vi ainda não. Viu, não. O cara tá meio que... É tão... Nossa, cara. Tome na lata. Nossa, errei tudo. Ô, louco. Não pegou um. Mano, aceito, cara. Tem outro lá na frente, ó. Tô com quatro armadilhas, mano. Vou aluxar os caras. Ah, tá me tirando, né, moleque. Deixa eu voar lá. Aciste de escudo, velho. Eu tô sem escudo. Viro. Esse escudo não tem como. Tá vendo os caras aí? Tem que ficar de mim. Dá um apoio ali, velho. Tô subindo aí. Aí, ó. O cara ali, ó. Não deu? Deu ou... Uhum. Olha isso. Boa. Boa, carlinho, rapaz. Não, o cara tá... Olha isso, cara. Olha esse carlinho, mano. Tá doco. O cara tá um mito. Não, carlinho. Tá um grande. Pega aí esse carlinho da areia. Tem mais... Tem mais pequeno. Tem época. Vou pegar esse... Ah. Vou pegar esse punho aqui, beleza? Tá. Só corre daí, mano. Nossa safe. Porra, o carlinho tá um mito, meu. Carlinho é um mito. Carlinho é um mito. Tem mais nada aqui. Quer pegar? Pô, nem nego aí. Nossa, olha isso. Você viu, TV? Olha o carlinho, rapaz. Você é louco, mano. Carlinho é um mito. Tô com o kill, mané. Ai, caraca. Tá gravando, Arner? Tô, cara. Tô gravando na mira dele, mano. Olha isso. O cara ficou empolgado. Lerro, derro, 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 derro. Toma as p***s, pô, ficou olhando. Quem iniciou aqui, peraí. Cadê os meus caras? Ó. Olha isso. Cai, cai, cai. Meu Deus, cara. Cai, cai, cai. Tá bem aqui, ó. Tá agachadinho atrás aí, as fotos, as fotos. Olha, olha. Boa. Ah! Meu Deus, cara. Olha o risco. Carlinho é um 10. Então, cara, o cara já tá com uns 10, cara. O cara é zíper. O cara é zíper. Nossa. É louco. Meu Deus, mano, socorre. É o safe, é o safe, é o safe. Manda um all safe. Carlinho é um capitão. Capitão é um tio. Vou pegar um switch aqui, já vou colocar o switch. Vamos morrer. Mano, eu vou correr, mano. Toma alguma coisa aí, senão se eu morro. Vou colocar meu switch. É. Tá gostando. Eu vi um sonho. Tá um mido. Isso, cara. Ah, drop aqui, é. Tô com o missile aqui, é 42 balas. É de boa. Pega, não vai compensar. Não, obrigado. Não, mas eu tô com ele já. Ai, meu Deus. Tem cara ali na... Tem cara ali na frente. Cara naquela base, logo na casinha ali, tá vendo? Minha N é N, na real. N é? Bora, cara. N é N ou... É não, hein? O cara fica de boa, né? O cara já avistou vocês também. Vou atacar de novo, ele tá louco. Nossa. O que tá todo o 2? Tá, hein? Ai, então corre. Safe, safe. Mano, vamos ruxar nele. É só um. O cara fica da manchira. Vou ruxar nele. Tomou o meu material. Em cima, em cima, em cima, em cima. Póia. Quase. Matou. Cuidado, Cardi. Ele não... Ele tá morto. Nossa. Boa. Boa, cara. Deixa eu ver como, tá? Que isso? Ela tá mal demais, sai louco. Mano, você já tá duro. Alguma coisa, você tem? Eu não tenho. Cara, mano. Acho que aqui tem. Não tenho, mano. Tá perto do meu. Cara, muito bom. Aí, galera. Você tem que aprender aí o Cardi. O cara é um mito. Meu Deus. Pega a batadura aí. Você consegue? Consegue. Eu vou pegar aqui. Vou mostrar. Arma. Foi morto. Ai. Boa. O cara é na caravaza ali na frente. Com certeza. Aonde eu quero falar? Olha o nego aí, cara. Cuidado. Só cuidado. E é isso? Um, três. Cuidado agora, hein? Ai. Carrega, carrega, carrega. Ah, mano. Não carrega, velho. Tá bom, tá bom. Ai, foi mó fã. Foi bem. Sua equipe ficou em terceiros. Caiu. Foi bem. Foi bem. E aí. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje do Fortnite. E... Galera, vocês viram aí como eu sou muito novo e muito bom. Fica então com esse vídeo aí. Se vocês querem mais de Fortnite, deixem o like. Mesmo se vocês não deixarem eu vou mandar mais. E é isso aí, galera. Estamos juntos. Deixem desafios. Valeu. Falou.